Tá chegando o humor colonial! Com eles, sobrinho! E vai a nossa questão! Vamo tirar uma foto? Vamo! Opa! Bom dia! Vamo! Tudo bem? Vamo! Vocês tem hospedagem aqui? Eu tava vendo a placa, eu tô passando, eu preciso de um lugar passar a noite. Sim, temos! Pode chegar, senhor! Tá bom, aqui tem lugar pra guardar minhas coisas. Tá, mas por que veio com a vassoura? Ah, eu tô prevenido, eu peguei uns lugares muito espilunquentos, sujos, daí hoje eu sempre saio pra garantir que você precisa limpar, porque hotel barato, olha, pega cada bucha. Antes de eu entrar, qual é a média de preço da hospedagem aqui? Eu vou te dizendo que não é barato, é R$ 11,50, R$ 12 até, tem um pouco mais, dependendo do quarto. R$ 12,00? É! Mas, não com comida, né? Não, se com o café da manhã eu almoço. Ah, tá! Não, então acho que vai dar certo, então. Então, chegue! Dá licença! Eu vou te mostrar. Pode entrar que eu já vou te mostrar os quartos, tá? Esse aqui é o pessoal que tá, quer dizer, hospedado aqui. Bom dia! Os hóspedes podem ir chegando. Deixa que eu pego pra senhora vassoura. Eu vou te mostrar os quartos que estão desocupados, que a parte de cima já tá tudo ocupado. Aham. A pessoa gosta de ficar mais em cima, assim, na varanda, né? Sim. Mas os quartos aqui também são muito bons. Você pode chegar que eu vou lhe mostrar. Esse aqui, então, é o quarto pra aqueles que gostam mais de se acampar. Porque tem gente que gosta, assim, mais de camping. A gente tem essa opção da barraca aqui. Aham. Esse aqui é onde é real esse quarto. Certo. Tem mais algum? Tem. Vamos ver o outro ali. Esse aqui é o quarto, geralmente, pra quem tem criança que elas gostam de dormir na pelícia. Já tem os brinquedos, tem o computador, tudo. Esse aqui daí é R$12,50. Ah, mas esse é mais bom, né? Esse é mais bom. Uhum. Então, vamos lá ver agora o melhor que nós temos. Tá. Então, esse aqui é o melhor quarto que nós temos. Porque ela tem a cama de bola. Que é especial pra coluna nas costas. Quem tem a coluna. E tem o aparelho pessoal também. Uhum. Então, esse aqui tá R$17,00. É, mas vale a pena, né? Esse é o quarto mais bom. Então, o senhor gostaria de ficar nesse? Eu acho que sim. Mas não tem banheiro no quarto? Tem um. Aqui embaixo tem um banheiro pra todos daí. Mas é um banheiro bem bom. Vem aqui, vê. Então, aqui fica o nosso banheiro. Um banheiro muito bom, como o senhor vai ver. Por aqui, ó. Ah, tem gente! Me desculpa, senhora. E o café é servido aonde daí? Sim, daí a gente vai servir ali na sala. O senhor pode... Vamos guardar a tua mala e vamos tomar o café? Tá. Então, pode chegar que faltam cinco minutinhos pra eu servir o café, mas eu já vou servir. Tá bom. Com licença, então. Vou atrapalhar vocês um pouco aqui. Bom dia! Tranquilo! É, mas eu te conheço. Eu já vi na internet. Você não é o Valdez da dupla? Karina e Valdez? Isso! Estamos aí dando uma apelhada. E você também, eu te conheço. É? Não, porque você é o sobrinho, ó. Sobrinho do tio? Alguém tá fazendo aí pra mim. Tranquilo! Tô hospedado aqui, tudo bem? Opa! Tudo bem? São eles lá. Ah! Essa aqui, acho que tem um canal de game, coisa assim, né? Sim, ela é mentira. Mas tudo mundo artista aqui, tá louco? O que que tá fazendo pra essas bandas pra cá? Tava passando, nós temos umas linhas pra fazer umas gravação ali e vou pousar aqui no hotel da Dona Nerissa. Certo! Eu moro num bairro meio movimentado. Lá tem... Pra você ter uma ideia, eu tenho o Valdir, meu vizinho. Lida com motosserra e coisa de nada. Pensa no Banzé lá. Daí tem pro lado de baixo, tem o Mauro ali com o Carpindo. Vive Carpindo e do lado atrapalha a gente. Até barulho de enxada te incomoda. Incomoda. Nossa, esse sim. Planejar não é fácil, né? É. E daí mais pra baixo ali tem o Edson, lida com bitorneira. Ó, meu Deus do céu, você pensa o Banzé. Povo trabalhador, então? É complicado. E daí a gente gosta de vir pra cá mais sossegado, né? E aqui eu vi que dá pra trazer até os bichos, né? Não, aqui é tranquilo. Trouxe os bichinhos, dá pra trazer a fiarada, aí fica o sossegado, né? Mas se eu soubesse, tinha trazido o meu cachorro também. Eu tenho uns cachorros bons lá, meia dúzia de cachorros. Agora eu tive um cachorro muito bom numa época ali. Ele conseguia identificar o caráter das pessoas. Os malandros sem vergonha ele conhecia de longe. Meu Deus, o que você fez com o cachorro? Vendi, me mordeu quatro vezes. Ô, dona Nersa, teria como me trazer um café sem leite e sem creme? Viu, não pode ser só sem leite, porque creme a gente não tem mesmo. Ah, tá bom então. As bolachas caseiras. As bolachinhas da velha são boas, você tem que provar pra ver. É muito boa a gente comeu ontem, ó. Uma maravilha. Pra quem gosta de leite, eu trouxe um pouquinho aqui. Eu acabei de ferver meus cafés com a chica do senhor. Tudo isso de leite? Ah, sim, aqui a gente cobra bem, mas também é servida em abundância. Olha! Ô, dona Nersa, tem uma mosca aqui na minha xícara? Mas como é que pode? Deixa eu ver se é verdade. Mas como que ela se escapou que eu coloquei um monte de sapo lá dentro da pia já pra não ter esse problema? Mas sapo? Sapo na pia? Não, Madairia, desse jeito acho que vamos embora, né? Não, acho que vamos embora. Não, a gente tinha colocado os morcegos, mas eles cagavam muito. Daí eu já vim para o meu. Nossa, Madairia, esse tipo, vamos ter que ir embora. Não, vamos agarrar. Porque nós temos outras atrações lá fora, que aqui é turismo rural. Daí vocês vão se divertir, eu mando tirar o sapo, tá bom? É. Então, aqui nós temos o parque de diversão, a balança. Vocês podem ver que legal, que divertida. Muito legal esse balanço para as crianças, né, dona Nersa? Tem mais coisa para lá. Então, vamos ver lá. Aqui vocês podem ver o nosso satélite. Mas funciona isso aí? Funciona, pega o wi-fi, vocês viram que é bom o sinal? Porque nós temos um satélite próprio. É, exatamente. Nós temos vários pés de fruiteira, que nem esse pé de laranja, bem carregado. Então, vocês podem vir e derubar catacó, chamar a vontade. E esses entulhos aqui? Isso aqui não é entulho. Isso daqui é uma ruína de uma antiga construção que tem aqui. Ah! Isso aqui é chique. Ah! Você vai fazer book de foto aqui. É, imagina. Claro! É, imagina. Então, aqui vocês podem ver o nosso sistema de saneamento. Onde vai a água da pia e da banheira. E como a gente se preocupa com o bem-estar dos hóspedes, o cano fica mais de 10 metros de distância da janela dos quadros. E aqui vocês podem ver, a gente joga o lixo do ano inteiro para preparar a fogueira de sejam do ano que vem aqui. E quem posar aqui amanhã vai ter trilha na mata. Opa! Trilha eu gosto. Trilha é legal. Saudável. E aqui é o galinheiro onde eu crio as galinhas que a gente come lá na almoço daí. E para que esses arame? Ah, eu tenho um galo muito bravo e tenho que amarrar de noite. Mas então o que vocês resolveram? O que você acha, sobrinha? O que vocês vão fazer? Olha, por mim...